Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bens. Bom, hoje eu vou estar ensinando a fazer uma das coisas que algumas meninas me pediram muito para mim estar ensinando a fazer e eu não consegui fazer antes, mas agora eu consegui fazer, eu vou estar disponibilizando. Essa linda tampa da caneta da Elza, olha que linda. E também vai ter no canal a tampa da caneta da Ana, da Elza e da Ana, olha que fofinhas. Algumas meninas me pediram para estar fazendo, eu até recebi algumas fotos, eu vou deixar aqui no vídeo para vocês e eu consegui o gráfico aqui, que é o da Ana e da Elza, que foi através desse, aqui vocês vão estar vendo, tem um nome e foi a pessoa que desenvolveu. Para que não se pronuncie errado. Mas eu espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E hoje eu vou estar ensinando a fazer a Ana, a Elza. Para estar ensinando a fazer a Elza, nós vamos utilizar pérolas amarela, azul, amarela, não, amarela, azul escura, vermelha, nude, azul clara e branca. Eu fiz ela toda branca, tá? E vou estar ensinando a fazer, olha como ela fica bonitinha, essa capa da Elza. Espero que vocês gostem, tá? Comente, compartilhe, indique o canal para outras amigas, para que o nosso canal possa crescer mais e mais. E eu posso trazer também mais coisas novas para o canal. Então, bora fazer a nossa tampa da caneta da Ana, da Elza, desculpa. Ó, ela na caneta como que fica? Fica super fofinho, bem delicadinho e espero que vocês gostem, tá? Chuva de like nesse vídeo e vamos lá. Pra estar fazendo, eu vou estar fazendo com a pérola número 4, tá? E vamos lá, então, colocar. Vamos colocar duas pérolas azuis escuras na esquerda, uma azul clara na direita e vou cruzar com uma azul escura. Ah, gente, eu estou usando o nylon 045, tá? Caso... ou 45 não, 40, tá? Caso vocês... Mas eu estarei deixando tudo na descrição do vídeo, minhas redes sociais, a playlist que nós temos aqui no canal de todas as tampas, modelos de tampas de caneta que eu já ensinei no canal, tá bom? Aí, agora, nós vamos colocar uma amarela na direita, cruza com uma amarela. Aí, vamos colocar uma amarela na direita, uma amarela na esquerda e cruza com uma amarela. Opa! Ó, lembra sempre de ir apertando pra que não fique largo, porque se ficar largo, pode acontecer de estourar. E aí, nós vamos colocar uma nude na direita, uma amarela na esquerda e uma amarela pra cruzar. Aí, nós vamos colocar duas amarelas, uma na esquerda, uma na direita, cruza na terceira amarela. Ó, como vai ficando. Tá? E aí, vamos colocar uma amarela na esquerda, uma amarela na direita, cruza na terceira amarela. Uma amarela na esquerda, uma amarela na direita, cruza na terceira amarela. Lembrando sempre de ir apertando, tá? Aí, agora, nós vamos pôr uma nude na direita, uma amarela na direita, uma amarela pra cruzar. Novamente, mais duas amarelas, uma na esquerda, uma na direita, cruza na terceira amarela. E agora, a gente vai colocar duas amarelas, duas brancas na esquerda, uma amarela na direita. Com o nylon da direita, nós vamos cruzar, da esquerda, nós vamos cruzar na direita. E o nosso nylon irá mudar a posição. Ficará assim. Aí, gente, aqui vocês vão contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Contando aqui no lado de fora. No lado de dentro, no meio, tem que ter onze pérolas, tá? Então, vamos dar continuidade aqui na nossa trama. Agora, aí, nós vamos pegar mais amarelas, vamos colocar duas amarelas na esquerda, uma amarela na direita, e vamos cruzar. E o nosso nylon irá mudar de posição. Ficará um pra baixo, os dois pra baixo, tá? E nós vamos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui, uma por uma, tá? Nós vamos passar o nosso nylon, então, bora lá, passei aqui na primeira. Aí, nós vamos colocar uma nude na esquerda, uma azul escura na direita, cruza. Passa o seu nylon, tá? Nessas pérolas aqui, uma por uma. Aí, nós vamos pegar duas nudes. Esquerda e direita, cruza. Passa o nylon novamente. Aí, vamos colocar uma nude na esquerda, uma amarela na direita, cruza. Passa o nylon na direita. Agora, ó, eu vou mostrar pra vocês como está ficando. Essa aqui é o rostinho dela. Aí, agora, a gente vai fazer. Vai colocar duas nudes, não, duas azul claras, uma na esquerda, uma na direita, cruza. Passa novamente, mais duas azul claras, uma na esquerda, uma na direita, cruza. E agora, nós vamos passar duas azul claras, uma na esquerda, uma na direita, cruza. E, novamente, mais uma vez, duas azul escura, esquerda e direita, cruza. E agora, vamos colocar uma azul claras na esquerda, uma azul escura na direita, cruza. E, vamos colocar duas azul claras, uma na direita, uma na direita, com o nylon da direita, nós vamos cruzar na esquerda. E o nosso nylon irá mudar a posição como mudou aqui em cima, ó. Ó, como vai ficar. Aí, agora, a gente vai colocar... Uma azul clara na esquerda, uma azul escura na esquerda e uma azul escura na direita e cruza. Vamos colocar mais duas azul escura na esquerda e direita, cruza. Mais duas azul escura na esquerda, uma azul clara na direita e uma azul clara na direita. Uma azul escura na direita, cruza. Aí, nós vamos colocar mais duas azul escura na esquerda e uma azul escura na esquerda. Uma azul escura na esquerda, uma azul escura na esquerda e uma azul escura na esquerda. Uma azul escura na direita, cruza. Agora, vamos pegar mais duas nudes, esquerda, direita, cruza. Uma nude na esquerda, uma amarela na direita, cruza. E vou colocar duas amarelas na esquerda e vou dar dois nozinhos, porque o meu nylon não vai dar pra dar continuidade. Então, cortei, escondi o meu nylon. Cortar o excesso. Ó, como está ficando a nossa elza. Aí, você vai pegar mais um pedaço de nylon. Vai colocar aqui, ó, na primeira pérola, tá? E vai pegar duas amarelas na esquerda. Uma amarela na direita, cruza. Aí, vamos colocar uma azul escura na esquerda, ou na direita, uma amarela na esquerda, cruza. Ó, vocês vão ver que os dois azuis têm que ficar na mesma direção, tá? Aí, agora, vamos pegar duas nudes, uma na esquerda, uma na direita, cruza. Vamos pegar uma branca na esquerda, uma azul clara na direita, cruza. Aí, vamos colocar duas azul clara. Esquerda e direita. Ah, não, gente, eu inverti, calma. Desmancha duas carreirinhas, tá? Que era a branca e a azul clara, tá? Ó, desmancha, deixa assim, que eu esqueci de colocar os dois amarelos. Antes de tudo isso, tem duas amarelas. Que é uma na esquerda, uma na direita. Desculpa aí, gente, ter errado aqui. Eu aprendi a fazer faz uns dois dias. E aí, eu já quis gravar o vídeo pra ficar mais fácil. Pra não esquecer nada. Então, agora, nós vamos por uma branca, uma azul clara. Uma branca na esquerda, uma azul clara na direita, cruza. E vamos colocar duas azuis clara, esquerda e direita. Cruza. Cruza. E vamos colocar uma nude na direita, na esquerda e uma azul clara, azul escura na esquerda. Ó, eu acho que eu falei invertido, gente. A nude é na esquerda e a azul clara, azul escura na direita, tá? Eu não, agora eu não me recordo se eu inverti, mas se eu inverti é isso, tá? Que, às vezes, eu acho que o teco da pane, a gente não fica falando esquerda e direita. Aí, nós vamos colocar duas azuis escuras. Uma na esquerda, uma na direita e cruza. Passo nylon. Mais duas azul escura. E agora, a gente vai pôr uma azul clara na esquerda, uma azul escura na direita. Com a naida direita, nós vamos cruzar na esquerda. Ó, como está ficando a nossa elza. E agora, a gente vai colocar duas azul escuras na esquerda, uma azul escura na direita, cruza. E nós vamos colocar uma azul clara na esquerda, uma azul escura na direita, cruza. Vamos passar o nosso nylon, ó, como ficou até aqui. Agora, a gente vai usar pérolas brancas. Vamos colocar uma na esquerda, uma na direita, cruza. Novamente, mais duas brancas, esquerda, direita, cruza. Lembrando sempre que nós estamos passando um dos nossos nylon nessas pérolas aqui, tá? Uma por uma. Esquerda, direita, cruza. E agora, a gente vai colocar uma branca na esquerda, uma amarela na direita. Esquerda, direita, cruza. Vamos colocar duas amarelas. Esquerda, direita e cruza. E mais duas amarelas. Esquerda, direita, cruza. E agora, nós vamos colocar duas brancas. Esquerda, direita e cruza. Aqui, nós já terminamos a nossa Elza. Olha que fofinha que ela ficou. Aí, você vai contar. Tem que ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na horizontal. E na vertical, tem um, dois, três, quatro, cinco. A gente vai ter que fazer mais quatro carreirinhas brancas. Porque são nove. Vou mostrar essa daqui que já tá pronta, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá bom? Então, vamos lá fazer. Eu vou fazer uma dessas carreirinhas brancas aqui com vocês. E depois, eu vou dar um pause. Vou voltar quando eu já estiver adiantado. Ó, nós vamos pôr duas brancas na esquerda. Uma branca na direita, cruza. Ó, vamos passar nós nylon nessas pérolas aqui. Aqui, gente, vai ser uma sequência de pérolas brancas, tá? Esquerda e direita. Mais duas. Esquerda, direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Esquerda, direita, cruza. Esquerda, direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Mais duas. Esquerda e direita, cruza. E mais duas. E direita, cruza. E... Uma na esquerda, uma na direita, cruza. Aqui, gente, ó. Aqui já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Falta mais três. Eu vou dar uma adiantada nessas três e já volto pra que o vídeo não fique muito grande, tá? Ó, gente, como ficou. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, tá? Bom, como eu tinha falado que nós iríamos fazer essa parte aqui, que no caso é essa aqui, eu vou estar ensinando novamente a fazer. Mas caso você tenha alguma dúvida, se não conseguir entender nesse vídeo, você pode olhar aqui na playlist que tem várias tampas de caneta que eu ensinei a fazer. Pode ser que em uma delas você consiga fazer. Mas, pode ficar tranquilo porque não é difícil fazer. É... Bem... Vamos fazer... Eu vou fazer bem devagarzinho isso pra vocês. Nós vamos pegar quatro pérolas. Vamos colocar aqui no nylon. Vamos pegar uma quinta pérola. E vamos cruzar. Ó, vai ficar essa florzinha. Aí, nós vamos pegar agora. Nós vamos pegar três pérolas do lado direito, uma do lado esquerdo e cruza. Você vai ver, ó, vai ficar duas florzinhas. O seu nylon da direita, você vai andar uma pérola. Que é essa daqui, ó. Ó, essa daqui. Aí, agora, ó, você vai ver que ficou duas, né? Aí, você vai pegar três pérolas. Vai pôr duas na esquerda. Uma na direita. Com o nylon da esquerda, você vai cruzar na direita. Nós vamos fazer um círculo nessa pérola aqui, ó. Nós vamos fazer, ó. Aí, vamos pegar o nosso nylon da direita. Vamos andar uma pérola. Aqui, ó, ficou dois. Aí, vamos pegar mais três pérolas. Vamos pôr duas na esquerda. Uma na direita. Com o nylon da direita, nós vamos cruzar na esquerda. Ó. Vocês vão ver, ó, que vai começar a fechar. Aí, você vai pegar, vai passar o seu nylon da direita na pérola do lado. Que é essa daqui. E ficou dois de novo, ó. Aí, vamos colocar três pérolas. Vamos colocar duas na esquerda. Uma na direita. E com o nylon da esquerda, você vai cruzar na direita. E, ó. Agora, com o nylon da direita, você vai andar uma pérola. Que é essa daqui. E nessa daqui também. Passa o nylon da esquerda. Você vai ver que ficou três bolinhas. E aí, você vai colocar duas pérolas. Ó. Uma na esquerda, uma na direita. E com o nylon da direita. Da esquerda, você vai cruzar na direita. Aí, fechou. Ó. O seu nylon está aqui. Agora, nós vamos colocar... Duas pérolas na direita. Uma pérola na esquerda. Com o nylon da direita, você vai cruzar na esquerda. E vai ficar assim. Ó. Com o nylon da direita, você vai passar na pérola do lado. A pérola do lado que eu digo, é essa daqui. Tá? Aí, você vai pôr agora. Lembrando sempre de fazer isso e ir apertando, tá? Põe uma na esquerda, uma na direita. Com o nylon da esquerda, você vai cruzar na direita. E cruza. Ó. Vai cruzando. Aí, vai passar o nylon da direita. Na pérola do lado. Que é essa daqui. Nós vamos fazer tudo essa voltinha. Aí, vamos colocar uma na esquerda, uma na direita. Cruza. Aí, passo o nylon de novo. De novo, ó. Aqui. Uma na esquerda, uma na direita. Cruza. Passa o nylon novamente. Ó. Aqui. E vai indo, ó. Esquerda, direita, cruza. Passa, anda com o nylon da direita. E uma pérola aqui. Nós vamos passar nessas aqui, na verdade, todinhas. Vamos passar uma pérola de cada vez. Esquerda, direita, cruza. Passa o nylon. Passa o nylon de novo, da esquerda aqui. Aí, coloca uma na esquerda, uma na direita. Cruza. Passa o nylon novamente, ó. Essa pérola. Nós vamos colocar mais duas. Uma na esquerda, uma na direita. Cruza. Aqui, ó. Vocês vão ver que tem uma aqui em cima e uma aqui do lado. Com o nylon da direita, você vai passar nessa daqui e nessa daqui. Ó. Passei em cima. Agora, eu vou descer. E aqui, eu vou colocar apenas uma pérola. E vou cruzar. Ó. E tá pronto. Ó. Agora, a gente vai fechar essa trama aqui. Pega aqui. A gente já fez essa parte. Então, agora, vamos fechar aqui. Vamos pegar um pedaço de nylon. Não precisa ser um pedaço muito grande. Põe aqui, ó. Aqui. Você passa o nylon e vai colocar uma pérola. Vai passar o nylon nessa primeira pérola aqui. Deixa o seu nylon ponta com ponta, tá? Pega uma pérola e cruza. Aí, aqui, gente, pra ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou fazer assim. Vou passar o nylon do lado direito e do lado esquerdo, tá? Aí, ó. Passa um nylon do lado direito. Outro nylon na esquerda. E vamos pôr uma pérola. Cruza. Direita. Esquerda. Ó, você vai ver que vai começar a fechar. Aí, vai de novo. Esquerda. Direita. Pega uma pérola. Pega uma pérola. Cruza. Esquerda. Direita. Cruza. Esquerda. Esquerda. Direita. E cruza. Pega uma pérola e cruza. Ó, foi fechando. Esquerda. Direita. Cruza. Cruza. Esquerda. Cruza. Direita. E cruza. Cruza. Esquerda. Direita. Cruza. Esquerda. Direita. Direita. E agora, a gente vai dar dois nozinhos. Coloca uma pérola na esquerda. E vai dar dois nozinhos. Bem firme, tá, gente? Pra que não fique frouxo. E não solte. Deu o nó. Corta o excesso. Ó, como ficou. Você vai pôr o dedo aqui e vai abrir ela assim. Ó. Aí, essa parte aqui, que eu ensinei a fazer. Nós vamos pegar ela. E vamos colocar uma pérola em cada nylon. E aqui, gente, eu vou fazer a mesma coisa. Vai ser direita, direita e esquerda, tá? Então, vai pegar o nylon. Vai passar. Nós vamos passar o nylon nessa voltinha aqui. Nessas pérolas, tá, gente? Uma por uma. Ó. Passei aqui o nylon. Aí, peguei uma outra pérola. E vou cruzar. Ó. Direita e esquerda. Aqui. Ó. Vai começar a fechar, ó. Aí, vamos passar de novo o nylon na direita. O outro nylon na esquerda. Aqui, gente, é tudo sequência branca, tá? Uma pérola cruza. E aí, ó. Você vai apertando, ó. Esquerda. Ou direita. Esquerda. Põe o nylon na pérola. E cruza. Direita. Esquerda. E cruza. Ó. Como já está ficando. Ó. Aqui já está fechando. Falta essa parte aqui. Então, vamos continuar. Direita. Esquerda. Cruza. 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 Esquerda. Direita. Pega uma pérola. E cruza. 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 Ó. Já estamos chegando no final. Esquerda. Direita. cruza agora, ó, você vai ver que tem uma só vai passar na esquerda, na direita e vai colocar uma pérola e vai cruzar aí, ó, você vai ver que essa parte tá solta, né, ó vai passar o seu nailo na direita vai passar o seu nailo na esquerda ó, você vai ver que cada um tá de um lado vai passar o seu nailo da direita nessa pérola aqui, ó do lado que vai encontrar ponta com ponta ó tá? tá? e vai dar dois nozinhos pra já deixar firme a sua tampa e vai esconder o seu nó pra que o nó não fique aparecendo porque se o nó fica aparecendo acaba tirando a beleza do seu trabalho e pronto a tampa da caneta está pronta a nossa Ana ou nossa Elza está pronta espero que vocês tenham gostado comente compartilhe se inscreva no canal ative o sininho pra receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal até o próximo vídeo e não esqueça de indicar o canal pra um amigo seu pra que o nosso canal possa crescer mais e mais até o próximo tchau, tchau tchau